Música Ei, maior é Deus, ei, maior é Deus, pequeno sou eu O que eu tenho foi Deus que me deu, o que eu tenho foi Deus que me deu Venham conhecer a história completa do mestre Patrinha Rei da Capoeira Vicente Ferreira Patrinha, o grande mestre da capoeira de agola Na roda da capoeira, grande e pequeno sou eu Eu me chamo Vicente Ferreira Patrinha, eu nasci pra capoeira, só deixo a capoeira com meu amor Eu amo o jogo da capoeira e não há outra coisa melhor na minha vida, no resto da minha vida, que seja capoeira A minha vida de criança foi um pouquinho amável Encontrei um rival, um menino que era rival meu Então nós entrávamos em luta, travava a luta E eu apanhava, levava a pior E na janela de uma casa, tinha um africano apreciando a minha luta com esse menino Então quando eu acabava de brigar, eu passava, o velho me chamava Meu filho, vem cá Eu cheguei na janela, ele então me disse Você não pode brigar com aquele menino Aquele menino é mais ativo do que você Aquele menino é malandro E você não pode brigar com aquele menino Você quer brigar com o menino na raça, mas não pode O tempo que você vai pra casa empinar raia Você vem aqui pra malcazoar Então, eu aceiti o convite do velho E aí pegava, me ensinava a capoeira E ginga pra aqui, ginga pra lá, ginga pra aqui, ginga pra lá E cai, levanta Quando ele viu que eu já estava em condições Pra corresponder ao menino Ele diz, ou seja, pode brigar com o menino Então eu saí Quando eu vinha, a mãe dele via que os gays iam passar Gritava, honorato, revê seu camarada Menino puca E dentro de casa o menino pulava na rua como satanás Ele aí pegou e insistiu E na hora que ele insistiu, passou a mão Eu saí de baixo Ele tornou a passar a mão em mim, tornou a sair de baixo Ele disse, ah, você tá fio, vem Aí insistiu a terceira vez Eu aqui rebati-lhe a mão dele E aqui sente-lhe os pés Ele recebeu, caiu Tornei a sentar o pernilho, tornou a cair A mãe dele foi e disse, vê se você vai apanhar Eu digo, vai ver ele apanhar agora E depois fui aprender a arma marítima Aprendi a música E de grima Espada, florete, carabina Foi músico E assim sucessivo Em 1910 de baixa Já saí de lá como professor de capoeira Olha, minha vida é uma vida muito atrapalhada Se eu contar Mas tem centenas de pessoas, milhares de pessoas Que me conhecem Que já me acompanharam de infância E que vem me acompanhando Poderá dizer alguma coisa Todos eles que quiserem dizer alguma coisa Sobre a minha biografia Podem dizer qualquer coisa Eu aceito Todo e qualquer Agora tem uma coisa Não fui bobo Na rua da capoeira Eu não fiz mal Foi o maior capoeirista daqui de Salvador O maior capoeirista de Salvador foi seu Pastinha Eu conheci ele já nos últimos tempos Mas ele Ele aprendeu capoeira menino Quando eu cheguei em seu Pastinha Eu já Eu aprendi muita coisa com ele Mas eu já era capoeirista Já jogava capoeira Eu fiz tomar conta Do Do trabalho dele Que ele quando Pouco tempo Ele ficou lá deiteado Na cama Eu que tomei conta do trabalho dele Ele me entregou o trabalho dele Dizendo assim João Você tome conta disso Tome conta disso Que ele vai morrer Mas ele morre somente o corpo Em espírito ele vive Enquanto houver capoeira O nome dele não desaparece Com essas palavras que ele me entregou O trabalho dele E é o trabalho dele Que eu estou até aqui E vou levar à frente Se Deus quiser Porque eu não quero morrer Eu já estou confirmado de vida eterna E lá no paraíso eu quero estar lá brincando Minha capoeira também Minha capoeira 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 Na mandígua eu não fui bobo não, viu? Agora, pra eu contar assim, eu não vou contar nada, porque se eu contar, fica uma coisa muito longa. E parece que eu estou no céu. Me partiu fazer mandígua, fazer cinco salamões com o pé. Eu aprendi a capoeira com o mestre Partinha, em 1952. Era um dia, domingo, eu estava passando na cidade, numa rua, na Rua Grande, em Contejoão Pequeno. Aí eu perguntei, João, onde é que tu faz capoeira? Ele disse, eu faço capoeira, me brota com o mestre Partinha. Aí ele me levou, no outro domingo, ele me levou pra lá. Tendei capoeira. Aí, no mesmo dia, eu mesmo entrei, na casa de mim, as partinhas. Precentei pagar vinte mil réis. Depois, eu passei, treinava terça e quinta. Terça, quinta e sexta. E domingo, a roda. Lá tinha muitos mestres. Tinha mestre, um pequeno, tinha o Valdemar, Cobrinha Verde, tinha os meninos de Traíra, Mário Barbosa, Mão de Onça. Porque esse mestre velho, tudo, eu brincava, mas meu mestre nem foi partinha. Depois, eu veio pro Pirurinho. E continuei com partinha o tempo todo. Fazendo capoeira, partinha, saindo. Às vezes, eu, depois de um ano e pouco, um ano, peguei ensinar também na academia. E aí, foi agora que eu cheguei, foi agora que eu cheguei. Fiz de Angola, lavo força de lá, lavo força da terra, lavo força do mar, lavo força do céu, com Jesus de Maria. E aí, foi agora que eu cheguei. E aí, foi agora que eu cheguei, foi agora que eu cheguei, foi agora que eu cheguei. Mas, passou pra todo mundo. Os outros não dava muita importância ao que ele falava. Tudo, 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 tudo da capoeira, tudo da capoeira ele falava. A capoeira tem que ser uma semente. Tem que ser uma semente no mundo todo. E vocês, lembrando que eu creio. Vocês, João Pequeno, João Pequeno, todo mundo ensinou a capoeira a semente. Essa semente não pode morrer. E aí, Cidade de Assunção. E aí, Cidade de Assunção, capitã de Itamaraty. É enganos das nações da sepultura do Brasil. Pastinha já foi a África a mostrar a capoeira do Brasil. Eu, na João Pequeno, ensinou o mais bem. Eu tenho o porto do gato. Ensinou o golpe da aranha. Tudo. Na João Pequeno, em vida, é o nosso pai de capoeira. Nós dois. Deus deu luz do Espírito dele lá no céu. Deus deu luz do Espírito dele. Aqui nós dois, é a cabeça de pastinha. Todos os pais jogaram junto. Ninguém machucou a ninguém. Mestre João Grande, por que o apelido João Grande? Ah, porque da academia tem dois João. Aí o mestre pastinha, para mim, dois João. João, João. João, ele botou meu nome. João Grande e João Pequeno. Eles têm uma música. Na minha academia tem dois João. Um se chama Cobramão, um se chama Gavião. Um roda pelo alto, outro roda pelo chão. O mestre João Pequeno foi o primeiro e o último treinel. O professor da academia do mestre pastinha. O mestre João Pequeno vivia lá dentro da academia do mestre pastinha. O mestre João Pequeno dava aula na academia do mestre pastinha. O mestre pastinha entrega a aula para o mestre João Pequeno. Tanto que agora, há pouco tempo, eu encontrei um diploma, um certificado, da academia do mestre pastinha, assinado pelo mestre João Pequeno. Contra mestre João Pequeno de pastinha. Eles dois conseguem desenvolver um jogo, um treina, para se defender da movimentação do outro. Então, eles se dedicaram a estar ao lado do mestre pastinha dentro da movimentação em si. O que eu percebo muito. Eles conseguem se conectar. Era um grande e um pequeno. Então, quando eles entravam na roda, era a sensação da academia. Eram jogos trançados, eram jogos bonitos. Não era um batendo no outro. Não era um mostrando que um era melhor que o outro. Mas sim, um perguntando e o outro respondendo. Então, um se conectava com o outro, apresentando essa capoeira que o mestre pastinha ensinou a eles. Música João Grande, João Pequeno, João Grande porque era maior do que João Pequeno, aí ele botou João Pequeno e João Grande, então os dois João, né, ele cantava, eu tenho dois meninos, o que se chama João, um anda pelo alto, que era João Grande, e outro pelo chão, que era João Pequeno, Cobrinha, botaram o nome de João Pequeno, Cobrinha. Eles são a capoeira, na verdade, né, a capoeira angola, mestre João Grande e João Pequeno, do mestre Partinha, eles mostram o respeito, a humildade, a consciência, o cuidado com o parceiro. Eram as duas pessoas do momento, lá na academia do mestre Partinha, era mestre João Grande e mestre João Pequeno. Eles sempre chamaram a atenção pelo fato de praticarem uma capoeira angola, dotada, aquilo que nós vemos nas culturas orientais, e que nós chamamos de yin e yang, né, na cultura ocidental, é, são, fala das dicotomias, né, das diferenças. Então, o mestre João Grande e mestre João Pequeno conseguiu mostrar uma capoeira, em que ela era, ao mesmo tempo, isso aí, a capoeira do amor, tal, tal, mas também atendia aquilo que o mestre Pastinha falava, que a capoeira, na hora da dor, a capoeira angola, na hora da dor, ela se apresenta com uma manifestação com objetividade. Não, ela não está proibida como luta, não. Ela está no íntimo do homem. Na hora que ele encontra o rival, ele, então, se manifesta com ela em ato de luta. Agora, quando os tomam em ato de alegria, ela passa a ser dança. É a consideração de um homem para outro. Se eles têm a vocação, tomam em ato de alegria ou em festa, então nós jogamos ela com mais obediência, com mais técnica. Agora, quando passa o ódio, ela, então, vira também, modifica também para a luta. E ato de alegria é para a dança. E no ato do ódio, já sabe como é, é para a violência. Eu vou contar. No meu tempo, eu usava também uma forçezinha do tamanho de uma chave. A forçezinha com um corte e um anel para encaixar no cabo. Mas eu, como era muito bondoso, era muito amoroso, né, para aqueles que quisessem me ofender, eu, então, mandava abrir outro corte nas costas. Se eu pudesse, mandava abrir outro mais, não é? Mas não podia, eu mandava abrir outro corte. Ficava dois cortes. E na hora, desmontava o bimbão, encaixava a força e... E aí eu ia manejar, não é? Porque o capoeirista tanto ginga, como pula, roubia e como também ele sanga e como defende isso também. O capoeirista tem a mentalidade para tudo. E quanto mais o capoeirista acarmo, melhor parar o capoeirista. O bom capoeirista nunca se exalta. Procura sempre estar calmo, para poder refletir com precisão e acerto. Aí eu falei com meu pai, com minha mãe. Não, capoeira é um negócio de gente ruim, não, não quero saber. Mas, num momento, teve um que disse assim, eu não sei bem se foi meu pai ou minha mãe. Ele disse, ah, deixa ele fazer a capoeira dele. Ele é um menino pacífico, trabalhador. Aí eu fui lá em Partinha, chegou lá em Partinha. Ele disse, vem a cá, você trabalha? Eu digo, trabalha. Você tem documento? Eu digo, tem. Você é feirante? Eu sou feirante. Trabalho na feira. Aí, vem aqui eu fazer sua ficha. Aí, está ali na parede minha ficha. Feio minha ficha. Aí, eu comecei lá, treinando, ele tinha uns bancos de madeira, que era para você fazer os movimentos, né? O rabo de arraia, a meia-lua, trabalhar a perna, né? Aí, eu a u. E aí, você sentava, quando era dia de toque e canto, tinha um banco maior do que esse, ele botava lá. Tinha vinte aqui no banco, vamos dizer. Você, um toque e uma ladainha, um corrido. Ah, mas eu não sei ladainha. Então, conte um corrido, que é curto. Aí, o cara cantava um corrido, tocava, passava. Outro, passava. Terça-feira, ele fazia essa sabatina dos alunos, né? Ensinou todos os golpes que a capoeira oferece. E os cantos de bagulho, que o próprio esporte oferece. Além disso, a disciplina que pouca gente conhece. A capoeira tem negativa. A capoeira nega. A capoeira é positiva. Tem verdade. Negativa é fazer que vai e não vai. E na hora que o nego mal espera, o capoeira vai, entra e ganha. E quando ele vê que perde, ele então deixa a capoeira na negativa. Para o camarada, para depois, então, ele vem revidar. O capoeira corre. E ai, daquele que correr atrás do capoeira. E o camarada corre atrás dele. O que é que deu a ele para guardar? Tem alguma coisa na mão dele? Os capoeiristas correm porque não querem matar. Os capoeiristas não devem ser afobados. Os capoeiristas não devem provocar. Os capoeiristas não devem fazer certas coisas. No meu tempo, eu era capoeirista. Também tinha capoeiristas que andavam torto. Mas torto, como a natureza não fez ele. Porque ele pegava um lenço, botava no pescoço um lenço grande. Uma calça boca que dava 30 centímetros de boca. Chinelo de chagrim. Chapéu jogado do lado. E ele saia todo torto. Ou do lado esquerdo, ou do lado direito. Conforme tivesse o jeito. Se a gente estava nisso. E andava no meio da rua, com aquele gingado. Só a calça parecia. A boca da calça parecia uma saia. Mais uma saia do que calça. Capoeirista tinha tudo isso naquela época. Capoeirista se prestava naquela época para muita coisa. E eu admiro hoje que o capoeirista se prestar para certas coisas. O mestre Pastinha, ele era um filósofo orgânico da capoeira. O mestre Pastinha falava de capoeira o que outros não sabiam falar. E a intelectualidade da época, a intelectualidade da época via o mestre Pastinha como essa representação simbólica da verbalização das subjacências da capoeira. Então foi por isso. O mestre Pastinha, ele ficou conhecido por isso. Além de ter escrito um livro, um manuscrito. Mas escrever um livro. E escrever um livro já começa a ser conhecido não só por ele, que escreveu, mas pelas pessoas que leem. Então, isso aí contribuiu muito, ajudou muito para o mestre Pastinha. Há uma outra coisa que eu acredito também foi a resistência do mestre Pastinha pela capoeira angola. Resistir, de não aceitar se dobrar, não se deixou cooptar pelas ideias que tinham de capoeira, de que ela deveria melhorar, que ela era uma manifestação muito proletária, ou só proletária, o mestre Pastinha conseguiu mostrar que a capoeira era muito mais do que isso. A capoeira é mandinga, é manha, é malícia, é tudo que a boca come. Tudo que encaixa na capoeira é tudo que a boca come. É isso que ele quer referir a palavra. Tudo que a boca come sai da natureza, nosso alimento, nossa água. O mestre Pastinha me falou como eu estou na capoeira, eu não ia ver o que o menino. Eu fui na academia dele, ele falou assim, o que é que você faz? Eu faço futebol, jogo futebol, pratico italiano, se fichar tudo, você não presta. Partica a capoeira, você vai crescer na capoeira, e a capoeira angola é a mãe de todas as lutas, todas as danças da terra. Eu não acreditei, porque você não assiste por filósoa na pesquisa, na pesquisa da natureza. Ele é filósofo, Pastinha é filósofo, ele gostava de conversar, você entrava lá na academia dele, ele dizia, você é carol, você é capoeira, você é capoeira, você dizia, mas mestre, eu não jogo capoeira, mas tá quebra pro céu no capoeira, só pra distrair, por isso você é capoeira também, só pro cara dar risada, fosse mulher ou homem, ele era assim. Amigo, o corpo é um grande sistema de radão, por detrás do nosso pensamento, há-se-se um senhor poderoso, um sábio desconhecido. Mesco Pastinha, pra mim, é uma das poucas pessoas que soube colocar a questão de corpo, movimento, intelectualidade. olha os outros mestres de capoeira, tá entendendo? Vai demorar anos até que outros vão fazer isso, mas na época dele, poucos conseguiram fazer isso, cara. Ele era capaz de discutir e jogar. o rei. O céu tem treco, treco, o da quês, carreira, o da quês, o da quês, o da quês, o da quês, Música 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 Você sentava aqui no banco, aqui é o banco da bateria, né? Vamos dizer, tem a bateria aqui completa. Aí um atravessava a bateria no berimbau, ou no pandeiro, no atabaco. Ele não ficava na bateria, ele ficava lá na última janela lá no perolino. E de cá, ele parecia que tinha um vírus biônico, né? Porque se você desse uma porrada na bateria errada, ele dizia de lá, ei, quem é que tá aí? Sai, sai! Ele se levantava e dizia, sai, sai, sai! Você mandava sair da bateria. Aí entra outro. Se fosse o berimbau, ele também dizia, quem é que tá aí no berimbau? Sai, sai, sai! Aí entra outro. Ele tinha muitos alunos, bamba, em toque, em canto. Eu fui contra médico, na academia do mestre Patinho, e fiz 20 anos. Significa o quê? Na época, só tinha academia que tinha, no centro, só era de mestre Patinho. Todos os mestres de Capoeira, o nome de Capoeira se encontrava na academia do mestre Patinho, sábado e domingo, porque semana eles trabalhavam. E lá era o ponto de se encontrar os Capoeiras. E lá você tinha a oportunidade de conhecer, de aprender músico, de aprender rico, de conhecer o sistema dos mestres. Isso foi muito bom. Nessa época, o João Pequeno, também, era aprendizado com pastinha. Ao mesmo, viu? Porque foi aprendizado com pastinha até, em 82, até quando partiu, não deu. E o João Grande, e até eles não eram mesmo. Eles eram o João de Pastinha. A primeira coisa que o mestre Patinho me ensinou, era o jogo de braço. Era a primeira coisa. E aí comecei a treinar, depois caía para um lado, peraí para o outro. Ele dizia, olha, se você não tiver boa ginga, você não é um bom capoeirista. Você olha dentro do olho. E realmente, ele começou a me ensinar. E depois de um certo, uns dois ou três meses, eu aí desci lá para o Pelourinho, para o Centro Esportivo de Capoeira Angola, o Seca. E comecei a treinar, como ele ensinava. Ele primeiro era ginga. Primeiro era ginga. O jogo de braço, você metia o braço, tirava. Você entendeu? Porque ele dizia, olha, a capoeira angola, ela é mais defesa do que ataque. Ele dizia, capoeira angola não aprende quem não quer. Foi feita para homem, menino, velho e até mulher. Eu não sou folha de flande, eu não sou prato esmaltado. Eu não jogo com você, porque você é um desclassificado. E assim era a Mestre Pastinha. Homem simples, amigo do povo, não largavam o guarda-chuva. Podia estar chovendo, fazendo sol. Estava a Mestre Pastinha com o seu guarda-chuva. Virimbau é, 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 é música, é instrumento musical. Também é instrumento ofensivo, que ele, na ocasião de alegria, é um instrumento. Nós usamos como instrumento. E na hora da dor, ele deixa de ser instrumento para ser uma força de mão. Muitas desordes que o capoeirista fazia, não era propriamente por ele, era também provocado. Porque se estava numa vadiação, em um grupo, com um bilimbau, não é, na mão, eles passavam, entendiam de querer tomar, para quebrar. Aí, inframava, não é? O íntimo do capoeirista não queria perder seu instrumento, não é? Então, nós tínhamos que brigar. Um instrumento, por exemplo, como o bilimbau, não é somente instrumento. Agora, eu vou apresentar, não queria dizer alguma coisa. Não é somente instrumento. Muita gente tem que é o instrumento. Bilimbau, bilimbau, bilimbau. Bilimbau é, 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 é música, é instrumento. Bilimbau é, 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 éwin. Senhoras e senhores, muito obrigado por essa atenção que é a vocês, mas olha essa alegria aqui, todos os dias, todos os dias nós temos essa alegria aqui, quem gostou, vote, vote, porque nós estamos aqui de braços abertos para receber todos que aqui chegar, Moraes aqui em cima e lá embaixo, todos que aqui chegar estão recebidos e bem recebidos, graças a Deus. Música 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 Eu era criança quando eu comecei a praticar capoeira, tive a sorte de encontrar a escola do mestre Pastinho, fui levado pelos meus pais e lá a outra sorte foi encontrar o mestre João Grande, hoje o doutor João Grande. E mestre João Grande, pela forma como ele fazia e vem fazendo capoeira, foi o que me levou a buscar o mesmo caminho, acreditando que na necessidade de uma outra pessoa para continuar a manutenção dessa prática africana no Brasil, que é a capoeira de Angola. Olha, nós vemos o mestre Pastinho como um grande tradicionalista, uma pessoa que manteve a tradição da capoeira, né? Na verdade, o mestre Pastinho foi um grande inovador, cara. Ele introduziu coisas na capoeira que, para a época dele, era uma inovação tremenda. A própria questão de carteirinha, escrever livro, botar regras, criou o diretor de bateria, criou o trenel, a criação dele, criou o trenel de capoeira. É interessante analisar essas inovações como resistência, porque a partir do momento em que você não busca apresentar aquilo que você faz com o mínimo de organização, e infelizmente organização pensada pela classe dominante, você vai ser massacrado. Vai, não vai ter muito espaço. E as formalidades, não é? Pensadas por mestre Pastinha, de botar presidente, vice-presidente, não sei o que, e tal, diretor, devem dar... A história da escravidão conta, fala disso também. Fala de uma organização, principalmente nas irmandades, não é? As irmandades, por exemplo, não é? É um exemplo de resistência para sobreviver às investidas, não é? Dos colonizadores culturais. O Pastinha deu ao centro de capoeira, o mestre de campo, o mestre de campo, o mestre de bateria, o mestre de treino, arquivista, mestre fiscal, contramestre, o amigo conhecedor dessa arte. Ah, sou um observador. Não havia regulamento para capoeira-piga. Ao som do mirimbal, era começo de briga, lutas com adversário, bastava ver o intriga. Os malandros que viviam, perseguidos e aceitados, depois do mestre Pastinha ficaram mais descansados, porque os terríveis golpes foram logo eliminados. O mestre Pastinha tornou-se o maior da capoeira e mora em Zona Arte em toda a Bahia inteira, que até a própria polícia aceitou a sua maneira. No Gigi Birra, tinha uma mão, um grupo de capoeiristas que só tinha mestre, os maiores mestres daqui da Bahia. Todo domingo tinha ali uma capoeira que só ia ali mestre, não tinha nada de aluno, era mestre. E esse ex-aluno meu, a Berrei, fazia conjunto lá. Então os mestres lá procuraram saber, querer me conhecer. Perguntou a Berrei quem tinha sido o mestre dele. Ele deu meu nome. Traga esse homem aqui que nós precisamos conhecer ele. É tão falado, é tão bom, um capoeirista, traga ele aqui pra gente conhecer. O A Berrei me convidou pra ele ir assistir, ele jogar, no dia de domingo. Quando eu cheguei lá, procurou o dono da capoeira, que era um amorzinho, era um guarda civil. Procurou o amorzinho, o amorzinho não apertado a minha mão, foi e me entregou a capoeira pra eu tomar conta. Para a época, para a forma de capoeira que tinha, ele foi um grande inovador. E eu acredito que é por isso que os mestres de capoeira daquela época resolvem colocar ele como a pessoa responsável pela capoeira. Quando ele fala que o amorzinho vai e entrega a capoeira na mão dele, eu acho que porque o amorzinho viu que ele era uma pessoa que tinha, primeiro, senso de organização. E segundo, ele tinha o dom, o dom da palavra, eu acho que ele tinha esse espírito agregador. Eu sou um dos exemplos do passado. Aqui tem muitos veteranos, velho mesmo, capoeirista veterano, mais idoso do que eu. Menino, da menina dos meus olhos, capoeirista. Eu tinha aqui um aluno, por nome a Berrer. Esse foi meu aluno e era afilhado do mesmo padrinho meu. Morava na ladeira de São Francisco. E eu morava na ladeira do Mutudo. Eu ia lá pra casa pra ensinar a jogar capoeira. Quando eu dei baixa. Ha, ha, quando eu morrer... Mesmo não estando mais enxergando, mas ele podia ouvir quando ele sentia um aluno que batia muito forte o pé no chão e às vezes ele gritava, ele falava de uma certa maneira. Quem tá jogando aí? Da maneira assim, é um pouco dura, né? Quem é esse, tão agressivo assim? Um cavalo tá batendo aí porque ele gostava realmente de ver. Ele falou que o capoeirista, o goleiro é um balharino. Capoeira é arte, é dança, é luta, é religião. E ele apresava muito isso. O jeito, a maneira de pisar, a educação, o cuidado com o próximo. Isso é uma coisa que os mestres também empregam muito. O mestre pregava, o mestre já é um pequeno, o mestre já é um grande. E assim, vendeu correndo a capoeira que aí está. E o mestre pastinha, encurralado, desprezado. Era só o idealismo que o mestre possuía. Por isso, nessa cidade, o pobre velho sofria, sem amparo do governo, fazer mais do que podia. O seu nome de bandeira serveu nosso turismo. Dinheiro às plantas chegando, explorando o seu tivismo. Essa gente que não ajudou o seu novo idealismo. O pastinha se acabou aqui no abrigo dos velhos. São Pedro I, aqui do lado da Irmã Dulce, que é o abrigo ali, né? Se acabou ali porque o resto da vida ele pegou a cataraca dos velhos, ficou cego, parou com capoeira. E o nosso governante nunca ajudou, partinha em nada. Ele tinha duas aposentadorias aí, mas era o homens arcego. Ele não teve filho, filho adotivo, os filhos do drogado, né? Como é que podia, como é que ele ia ver esse dinheiro por causa dessas duas aposentadorias? Aí, os filhos adotivos, a mulher dele, que tomava conta dele. Também caiu na dependência de sua situação financeira, caiu doente, ficou capengando, teve também diabetes, morreu com esse pé aqui, esse dedo tirado daqui, porque a diabetes já estava estragando muito ela. E partinha, ela não tinha que cuidar dele, porque também ela caiu doente, aí botava lá no abrigo e terminou morrendo lá no abrigo. e não teve nada. Não, não teve nada, não teve nada. Pastinha? Pastinha? É. O que é que está sentindo agora? Nada. Hein? Não estou louco, não estou mentindo nada. Estou bem, graças a Deus. Eu há 18 anos, vivo com mais pastinha. Ele cego, doente. Eu também, doente, saio para trabalhar. Não vou deixar ele aqui nesse quarto, abafado. Por isso, eu internei na vida de medicidade. A mulher tem que cuidar bem todo dia. Não, na fina da Anissa, que ajudava ele. Ia para Ponte Nova vender a carajé, para ajudar ele. Menino, preste atenção no que eu vou dizer. O que eu faço brincando, você não faz nem zangado. Não seja vaidoso e nem despeitado. Na roda da capoeira. Pastinha já está classificado. Bem que eu me lembro Um dia de novembro Uma sexta pela treze Mestre Patinha morreu Mas, para ele A morte foi a furria Vivendo pelo rio Vivendo pelo rio Passando fome e agonia Adeus Patinha Adeus Patinha Adeus Patinha Pra você reza essa prece Pra você reza essa prece Adeus Patinha Mas eu sei que isso merece Mas com Deus descanso em paz A capoeira teve fama, teve glória Seu nome na história, no tempo da escravidão Chora, 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 meu cativeiro Meu cativeiro, meu cativeiro Chora, meu cativeiro Meu cativeiro, meu cativeiro O que foi que o Antônio Carlos Magalhães fez? Pegou a academia de pastinha, tomou para fazer aquele cenac E disse que ia dar outra academia e deu um buraco lá Com a academia de final de pastinha Se é, voltou à exposta, se é, voltou, entregou a ele A merda que ele entregou a ela lá E pronto, foi o cheio de fim O espaço dele, disse que ia voltar, mas nunca voltou A maioria dos alunos não pagava Os alunos não pagavam E o... Ele gostava muito de pedir as coisas da pessoa Ele pedia aí, aí pronto E quem foi, meu cativeiro, nem que podia ajudar ele Agora, tem uma coisa importante que a gente tem que notar É o seguinte Que durante essa época Que entra o regime militar O mestre pastinha era muito apoiado pelas pessoas de esquerda Se você ver, quem apoiava o mestre pastinha? Jorge Amado Pierre Verger, aquela galera E é uma galera que durante esse período tem que sair fora E ele perde uma grande parte do apoio dele Eu acho que no momento que isso é quebrado E ele também Eu acho que coincide dele perder a academia dele Eu acho que aí É a decadência E aí, pra acabar Ele ainda tem um problema nas vistas Liga Negativa Negativa Vou ler Partar de perna Eu vou ler e chamo de porta Bahia, Bahia, Bahia Bahia, Bahia Capitão é Salvador Quem não conhece a capoeira Não pode dar seu valor Eu amo minha terra Brasil, minha terra Itagi e Bahia Eu amo tudo Itagi, Bahia e Nova York No lugar onde eu passo Eu amo também Depois que mestre Pastinha Perdeu a academia dele A maioria dos mestres angoleiros Se afastaram E poucos mestres de capoeira angola Estavam continuando da aula Um desses poucos mestres Era o João Pequeno Mestre João Pequeno Que continuava com a sua academia No Forte Santo Antônio E aí Moraes Veio do Rio de Janeiro E eu juntamente com ele E a gente começou a sentir a importância De mostrar a capoeira angola novamente Porque esses mestres na verdade Não tinha como se expressar Os pessoal que estavam Principalmente Pessoal de educação física Pessoal que fazia capoeira regional Tinha um discurso acadêmico E esses mestres não tinham esse discurso acadêmico Então eu e Moraes Fomos um dos poucos mestres Que tinha esse discurso acadêmico também Então a gente começou Foi na época que eu estava fazendo faculdade Moraes também E a gente começou a botar o discurso da capoeira angola Num discurso acadêmico Para poder realmente confrontar essas pessoas E a gente foi bem sucedido Hoje em dia a gente vê a capoeira angola Em todos os lugares As pessoas tendo respeito E além também da gente jogar a capoeira angola A gente não tinha medo de jogar com ninguém A gente jogava a capoeira angola Da maneira como deve ser jogada Com qualquer capoeirista Então eu acho que isso também ajudou Na forma de revitalizar a capoeira angola A história é muito engana A história é muito engana Diz tudo pelo contrário Até diz que a oposição Aconteceu no meio de mar Aproveita essa mentira Meu Deus Daqueles misérios nos faz Viva a 20 de novembro Momento pra se lembrar Num beijo em 13 de maio Nada pra comemorar Todos os tempos se passaram Eu devo sempre a lugar Zumbi é nosso herói Zumbi é nosso herói Viva Maris, pois, Senhor Pela prova, eu tomei meu Foi ninguém mais lutou E apesar de toda a luta Com o leque velho Pedro Não se libertou jamais Nós tivemos íncones Que foram dados pra capoeira Por exemplo, primeiro Foi o mestre Paxinha Um ícone da capoeira O grande mestre de capoeira Depois veio dois outros mestres João Grande e João Pequeno Que se destacaram Então, pra acontecer De outras pessoas Chegar no mesmo nível Que eles chegaram É um pouco difícil Eu acho que a única pessoa Que alcançou É o mestre Moraes Ninguém pode negar isso Da mesma forma que João Grande e João Pequeno Representam bem O mestre Paxinha O Moraes hoje representa O mestre Paxinha O mestre João Grande E o mestre João Pequeno Eu retorno em 83 E encontro a capoeira angola Em decadência Sob hegemonia da capoeira regional E resolvi comprar essa briga Sem a experiência Política que eu tenho hoje Eu comprei essa briga Muito antes E digo que Toda essa minha experiência política Foi Eu fui adquirido A partir Dessa Dessa briga Dessa luta Que eu comprei aqui Em defesa da capoeira angola Mestre João Pequeno Estava vivo Inclusive Era a pessoa Que estava aqui dentro Dando aula Acho que o mestre Boca Rica Também Dava aula aqui dentro Eram os dois Só Mestre Boca Rica Mestre João Pequeno Mas Eles O mestre João Grande Tinha parado De jogar capoeira E O mestre João Pequeno Ele Tinha o conhecimento Mas não Tinha como verbalizar Ele não sabia como Lidar Com o lado Político Não é Não digo nem partidário Mas o sócio político Da capoeira E aí eu comprei Essa briga E Te confesso Que eu não tinha Conhecimento nenhum De o que era isso Eu fui no peito Eu fui Empurrado Eu acredito até Que o mestre Pastinha Chegou E falou assim Vá porque eu não estou aí Resolva esse problema aí Aí Foi aí que eu comprei Essa briga Pela capoeira angola E aí Agô senhora menina Agô senhora menina Agô e agô babá No inglês estou chegando Eu dizer Mojubá Em que se botus e tatas Colouro um babá Vou vencer essa batalha Com a ajuda de Xandô Eu peço licença vovó Peço licença vovó Camarada É hora, é hora É hora, é hora Camarada Eu e os vamo simbora Vamos simbora Camarada O que eu estou achando A capoeira Ce que eu pense A capoeira D'aujourd'hui Je trouve Qu'il y a Beaucoup de différences Beaucoup de choses Beaucoup de relief A capoeira A capoeira A capoeira É responsável De l'action De l'exécutir Il doit apprendre L'acte Qui a au fond De lui-même Dans son fort Intérieur Il doit présenter La capoeira Faire un beau jeu Faire la beauté La belle suite De fond Un beau jeu Pour pouvoir apprendre Et c'est comme ça Qu'on apprend A jouer à la capoeira Il faut l'année Qui a pris Que je veux A capoeira La malice C'est la capoeira La méchanceté C'est la capoeira Mais tout ça C'est la capoeira C'est la capoeira Penso que todos Capoeiristas São manhosos Porque a própria Lhe dá aspiração Ensina a idealizar Porque todos Nascem com a capoeira Não só os homens Como as mulheres Não é novidade Não é novidade Nós mulheres Temos essa coisa Da essência E a sutileza E o cuidado Com as coisas Que é nosso Não é fácil Por ser mulher A gente sempre tem que estar Se autoafirmando Dizendo que nós somos capazes Sempre estamos passando por provas Sempre estamos testadas Questionadas Será que ela é capaz? Será que ela tem condições? Não é fácil ser Ser essa herdeira Desse legado Eu ainda estou me encontrando Não sei se é por causa dessas Todo dia é uma provação De ter que se De que provar Que eu sou capoeirista Mas também eu digo Que eu não 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 quero ser E nem sou A melhor capoeirista E nem quero ser Né? É... Eu só quero poder Dar continuidade Ao que me faz bem Que é jogar capoeira É... Poder falar sobre o meu mestre É poder falar sobre a capoeira É transmitir Tudo que a capoeira me deu Né? O que a capoeira me transformou É... Enquanto mulher Negra Né? Morar na periferia Ter sido mãe adolescente E a capoeira ter me dado A oportunidade de hoje Ter uma formação De ser capoeirista De ser professora De estar dentro da escola Contando a minha história Contando a história do meu mestre Contando a história da capoeira Contando a história do mestre Pastinha Eu tenho mais é que devolvê-la Tudo o que ela me deu Morreste mestre Pastinha Apenas como matéria Porém tua alma pura Entrou na região Sibéria Levando tua baía Para a santa glória etéria A capoeira é demais O teu nome esquecerá Pois fosse quem dessa ela A glória de hoje está E outro pastinha na terra Não nasceu nem nascerá Tem muita saudade dele Mas no lugar onde eu estou A roda eu estou aqui Na roda aqui Eles todos estão aqui E aí Maior é Deus Pequeno sou eu Tudo que eu tenho Foi Deus que me deu Na roda da capoeira Grande e pequeno sou eu E o meu Deus Mete partindo Menino preste atenção Não seja mais idoso E não seja despertado A roda da capoeira Pastinha já está cacificado Cidade de ascensão Capital Tamaraty Pastinha já foi a arca Apresenta a capoeira do Brasil Aí cantava isso Ei, cidade de ascensão Ei, cidade de ascensão Capitão de Tamaraty É enganos das nações Da sepultura do Brasil Pastinha já foi a África A mostrar a capoeira do Brasil É enganos das nações É enganos das nações É enganos das nações É enganos das nações